A vice-presidente do MPLA, que discursava na abertura do encontro de recessão de opiniões da juventude universitária, realizou a importância das universidades para a construção de uma nação mais inclusiva. A dirigente afirmou que a paz é condição cínica não para o desenvolvimento de um país. Não se deixem instrumentalizar por ninguém. Abraçem sempre os ideais da paz. Abraçem sempre os ideais do progresso. Os preleitores decorreram em torno do tema a dimensão do perdão na consolidação de uma Angola de paz, reconciliação e desenvolvimento. Nós, jovens, precisamos olhar para aquilo que são as políticas públicas e para aquilo que é impactante para a melhoria da qualidade de vida da população. O problema da corrupção é seletivo. Quem acha que está sofrendo alguma seletividade, que venha a dizer não. Eu, Nourou Bem e Dove, em tribunal, junto do Desenvolvimento de Justiça, que nada tem a ver com isso. Por outro lado, o primeiro secretário nacional da J. Tempelá disse que o termômetro resultou porque permitiu o debate aberto com a juventude. Nós temos uma juventude angolana muito rica, uma juventude de cultura, uma juventude de valores, e deve cada vez mais utilizar estes valores, esta cultura, esta inteligência, este espírito criativo e inovador para podermos construir o nosso país. Angola melhor, constrói-se com todos. Com todos reconciliados, com paz de espírito. Por isso, eu vou pedir de vocês uma salva de palmas para o nosso Presidente, que do alto da sua cátedra veio humildemente pedir perdão por excessos de conflitos onde ele não era Presidente. E vê-lo em nome do Estado Angolano. Importa referir que o encontro denominado termômetro será replicado pelos secretários dos comitês provinciais da J. Tempelá a nível de todo o país.